Então, pessoal, este vídeo vai ser uma aposta, uma tentativa de invocar a Lady Murphy e fazer a Nintendo anunciar logo o Switch Pro e acabar com esse tormento todo. Não o tormento de não vermos esse rumor se tornar realidade de uma vez, mas o tormento que é, para mim, ver os fãs da Nintendo se irritando à toa. Sério, pessoal, sossega. Já que estamos falando de fãs se irritando à toa, vou comentar também a reação dos fãs de Playstation ao anúncio de que alguns jogos do Playstation 5 vão lançar no Playstation 4, que não foi das mais civilizadas também. E não, não tenho nada para analisar que envolva os fãs de Xbox. Se isso te irrita, deixe seu comentário explicando por que estou errado. E, se você quiser implicar mais vezes comigo no futuro, não se esqueça de se inscrever no canal. E, só para garantir, clica no sininho também. Sem mais delongas, vamos falar de fãs de videogames. Sobre o não anúncio do Switch Pro Nestas semanas pré-E3, o rumor do Switch Pro tem ganhado cada vez mais força. Em especial, o que ele seria anunciado antes do evento para permitir as third parties anunciarem jogos que aproveitem o hardware mais poderoso. A origem desse rumor foi uma matéria na Bloomberg, um site jornalístico de certo renome. Ainda assim, eles trataram a informação como um rumor. Ou melhor, eles usaram aquele jornalistiquês de que isso é o que vai acontecer de acordo com as pessoas com quem conversamos. É um jeito de falar que algo é um fato sem se comprometer com a veracidade final da informação. E é assim que rumores crescem e se tornam verdades. Nos dias seguintes à publicação desta matéria, outras fontes surgiram, algumas mais confiáveis que outras, confirmando a informação da Bloomberg. Logo, tínhamos até mesmo pessoas determinando o dia do anúncio, em alguns casos até mesmo o horário. Que veio e se foi sem nenhum Switch Pro anunciado. Muitos fãs da Nintendo, frustrados com a falta desse anúncio, começaram a bombardear as mídias sociais da empresa, pedindo desesperadamente pelo Switch Pro. A Nintendo, imperturbável, simplesmente continuou postando suas propagandinhas nos próximos lançamentos, num ponto que beirava a trollagem. O que não agradou os fãs, que começaram a brigar com a empresa por ela não ter cumprido o que o rumor previa. Um rumor que ela nunca confirmou, nem deu sinal algum de que era verdade. Foi tudo construído na internet pelo imaginário dos fãs da Nintendo. Muito bem. Esta não é a primeira vez que um rumor se torna uma verdade na internet, nem vai ser a última. A internet possui uma economia da atenção, em que temos diversos criadores, empresas e influencers brigando pela atenção das pessoas. Um conteúdo que chama muita atenção é, justamente, o de previsão do futuro. Não no sentido de prever uma desgraça e se prevenir, mas no sentido de possuir uma informação privilegiada sobre algo que vai acontecer antes dos outros. Faz um bem danado pro ego quando você diz que algo vai acontecer, e acontece. Por isso, há um incentivo para os geradores de conteúdo online buscarem rumores e vazamentos para obterem essas informações privilegiadas e as usarem não apenas para massagear o próprio ego, como um chamariz para receberem mais atenção na internet. Isso afeta desde youtubers amadores com canais pequenos que fazem atos sem explicação, até jornais de renome, como a Bloomberg. Mesmo que o Switch Pro seja anunciado agora, ou amanhã, ou na E3, isso não muda o fato de que um monte de gente ficou se estressando e brigando na internet por um boato. Que ele seja anunciado quando ele for anunciado não é pra ficar tão exaltado desse jeito com um rumor. Por que estou falando isso tudo? Para que todos nós, quando começar a circular um rumor que todo mundo trata como verdade, tenhamos a perspectiva necessária para não nos deixarmos levar pelo próprio ego. Para que saibamos diferenciar um rumor de um anúncio. Para que não sejamos fisgados por esse mercado de atenção que se estrutura em torno de boataria. Falo isso como alguém que tratou o infame Star Fox Grand Prix da Retro como um fato por meses. Jogo que não foi anunciado até agora e que provavelmente nunca virá a existir. Eu sei que alguns rumores nos dão vontade de acreditar, mas não é pra gastar tanta energia e autoestima neles. Vamos tratá-los como aquilo que são possibilidades, não fatos. Sobre Grindstone. A recomendação sensata de hoje é Grindstone, um jogo de puzzle desenvolvido e distribuído pela Cap Games, disponível para Switch, inclusive na eShop brasileira, Apple Arcade e PC na Epic Store. Vocês acharam que eu ia passar um vídeo sem falar da Apple e da Epic? Nele, controlamos George, um guerreiro mercenário escalando a montanha Grindstone, matando monstros e juntando tesouros. A cada fase, temos um campo infestado de monstros de diferentes cores e desenhamos um caminho para George ir matando monstros da mesma cor. Se matamos 10 ou mais de uma vez, cai uma Grindstone, que funciona como um coringa, permitindo que mudemos a cor no meio de uma corrida. E, quanto maior o combo, maior a Grindstone. E assim vai até cumprirmos a missão da fase. Só que não é só isso, pois os monstros podem atacar o George após cada corrida. E, se os coraçõezinhos dele acabarem, game over. Precisa começar a fase de novo. Isso acrescenta a estratégia, pois você precisa pensar também onde ele termina a corrida. Além disso, temos itens, armas e poderes, entre outras mecânicas que enriquecem o puzzle. É uma jogabilidade simples, mas tremendamente viciante. Eu fiquei obcecado querendo fazer cada vez combos maiores. Quanto ao visual, ele tem um estilo bem cartunesco, mas com um monte de sangue e tripas. E eu acho isso super divertido. Além disso, como alguém que joga trocentos desses puzzles de ligar cores no celular, ter um jogo que eu podia simplesmente jogar sem parar, sem depender de vidazinhas ou propagandas, foi uma experiência apoteótica. Minha única ressalva é que se você tem dificuldade para visualizar a estratégia desse tipo de puzzle, ele pode ser meio frustrante, mesmo com os poderzinhos. Ao mesmo tempo, ele é tão bom que eu diria para você tentar de qualquer jeito. Se você gosta de puzzles de ligar cores com uma camada de estratégia, recomendo o Grindstone para você. Sobre jogos de Playstation 5 no Playstation 4 A Sony revelou que pretende lançar God of War Ragnarok e Gran Turismo 7 no Playstation 4, além do Playstation 5. Originalmente, a empresa estava tratando ambos como exclusivos do PS5. Mas mudou de ideia, e isso incomodou muito o fã de Playstation, particularmente aqueles que já compraram o novo console. Para entender essa irritação, precisamos falar do marketing do PS5. A Sony propagandeou muito como seu novo console oferecer uma experiência nunca vista antes, superior à do PS4. O próprio chefe da divisão Playstation, Jim Ryan, disse numa entrevista que a empresa acreditava em gerações de consoles, que cada geração traz experiências novas. A Microsoft, por sua vez, focou no contrário, que ela ia continuar lançando jogos tanto para o One quanto para o Series X. Eu sei que ela propagandeia que a versão melhor é do Series X, mas ela avisou das versões One dos jogos desde o começo. Em outras palavras, o marketing de cada uma se apoiou nessa diferença de filosofia sobre gerações de consoles. O que contextualiza porque os fãs de Playstation que compraram o novo console se sentiram traídos. Afinal de contas, aqui estão experiências únicas prometidas para a nova geração, que agora também serão experimentadas pelos jogadores da geração anterior. Muito bem, antes de mais nada, sim, foi uma hipocrisia da Sony. Não vou defender a empresa nesse sentido. Eu até fui reler a entrevista do Jim Ryan e, de boa, mesmo que ele tenha escolhido cuidadosamente suas palavras para dar margem a uma mudança de planos, a mensagem era de que o PS5 ia oferecer experiências diferentes às do PS4. Não estou aqui para ficar analisando o marquetês. A questão é, a empresa comunicou uma coisa antes e fez outra agora, na maior cara de pau. E isso é, sim, em certo grau, uma sacanagem com os fãs que compraram o PS5 nessa promessa de uma nova geração. Até porque esses jogos provavelmente estavam sendo desenvolvidos para as duas máquinas simultaneamente. Não tem como, nem por que, esses estúdios pararem a produção da versão PS5 só para fazer a PS4. Imagina até que a produção deles começou no console antigo. Ou seja, sempre houve a possibilidade desses jogos lançarem também no PS4. A empresa ladear a exclusividade desses jogos para o PS5 foi só para incentivar os fãs a comprarem logo o novo console. Tendo dito isto, quero pôr em perspectiva o que esses fãs do PS5 devem estar sentindo. Eu importei o 3DS pouco depois do lançamento, pagando 250 dólares convertido para reais. Não lembro quanto foi. Mas não foi pouca coisa. Quatro meses depois do lançamento, como as vendas estavam lentas, a Nintendo diminuiu o preço para 170 dólares. Ou seja, paguei 80 dólares a mais de idiota para agradar os fãs apressados. Como eu, ela ofereceu um monte de jogo de GBA para download. Ainda tenho eles no meu 3DS. Mas isso não me fez sentir menos idiota na época. Isso gera a seguinte pergunta. Agora, eu me arrependo de ter comprado o 3DS? Mesmo esse preço mais caro? Anos depois do lançamento, posso dizer categoricamente que não. Eu não me arrependo de ter comprado o 3DS mesmo mais caro. Ele não apenas tem meu jogo favorito da vida, Fire Emblem Awakening, como tem um Zelda espetacular, uma das minhas gerações favoritas de Pokémon, o primeiro Smash portátil e um dos melhores RPGs que a Square já fez. Com o passar do tempo e com todos esses jogos, entre outros, a dor inicial se diluiu e apenas me diverti com o portátil. O que nos traz de volta para o PlayStation 5. Pessoal, respira fundo. Sossega que consoles são compras de médio a longo prazo. Se o God of War novo não for tão espetacular quanto ele poderia ser, por que ele precisa lançar no PS4 também, ok, eventualmente saia um jogo que usa a fundo o PS5, provavelmente até saia outro God of War, este exclusivo para o novo console. E ninguém vai se lembrar dessa controvérsia. Ou tem alguém reclamando, agora, que Persona 5 lançou para o PlayStation 3? Pois é. Sem contar que, no fundo, essa vontade de ter o exclusivo é uma atitude excludente. É como se os donos de PlayStation 5 quisessem apenas esfergar na cara daqueles que ainda não tiveram como comprar o novo console, que eles têm um brinquedo novo. Mesmo na cara de outros fãs de PlayStation. E isso é uma babaquice sem tamanho. Uma babaquice que o próprio chefe da divisão PlayStation alimentou. Infelizmente. Por isso, é importante refletir sempre antes de acreditar no marketing de uma empresa. Lembre-se que é uma propaganda querendo te convencer a comprar um produto. Você pode gostar do produto, você pode gostar da empresa, você pode até gostar da propaganda. Mas não se deixe levar por uma fé. Fega! Finalizando. Enfim. Isto que eu queria comentar destas duas controvérsias, além de recomendar Grindstone. No fundo, acho até que ambas são similares, envolvendo fãs acreditando exageradamente em informações que, no fim, se mostraram falsas. Obrigado pela audiência. Se tem alguma notícia ou controvérsia no mundo dos games que você gostaria que eu comentasse, deixe aí nos comentários. Se bem que, com a E3 chegando, acho que já tem o assunto para o próximo vídeo. E lembrem-se. Não acredite em tudo que você vê na internet! Não acredite em tudo que você gostaria 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 O que é isso?